Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World mais um guia de arma hoje focado na lâmina dínamo ou também conhecida como Charge Blade pra galera que tá jogando em inglês ou pra galera que jogou os últimos Monster Hunters e sim galera, Charge Blade é uma arma extremamente versátil que mixa muito bem ataque e defesa porém ela tem ali uma certa dificuldade de você assimilar todos os movimentos é uma arma difícil de você dominá-la, porém eu acredito que se você dedicar um certo tempo nesse vídeo entender o conceito da arma, entender os seus movimentos, treinar provavelmente ela tem potencial pra se tornar uma das suas armas favoritas vocês vão ver como essa arma tem um conceito único, original e advertida também de se jogar, beleza? então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like pra fortalecer o vídeo, pra fortalecer o canal e sem mais delongas, vamos aí pro nosso tutorial bem galera, começando aqui o nosso tutorial o que você precisa saber inicialmente é que a Charge Blade tem dois modos o modo espada e escudo e o outro modo que é o modo machado beleza? a gente vai se focar primeiro nos golpes que tem a espada e escudo depois a gente vai se focar nos golpes que tem o modo machado e a gente vai entrar aí no ponto alto da arma que é a parte dos frascos que ela tem que é carregar o escudo, carregar a espada e os combos mais interessantes vão vir logo depois que a gente entender as mecânicas básicas, beleza? então vamos lá pros golpes básicos aí do modo espada e escudo mas antes a primeira coisa que você precisa saber é que ao lado ali dos mantos a gente tem o escudo e logo ao lado a gente tem seis frascos normalmente a gente tem só cinco frascos como eu tô usando a skill de reforço de capacidade eu tenho seis e no modo espada e escudo cada hit que você der você vai estar carregando aqueles frascos então vamos lá primeiro golpe que a gente tem aqui é o corte fraco duas vezes triângulo a gente dá o contra-golpe três vezes triângulo a gente dá o corte giratório percebeu que enquanto eu dei esses golpes a cor dos frascos mudou? então vamos lá fiz mais uma vez o corte giratório normalmente vai ser uma sequência boa pra você usar pra carregar os frascos chegou um certo momento em que a espada ela ficou sobrecarregada né de energia e aí ela começa a rebater então nesse ponto aqui o que você tem que fazer? você tem que passar a energia que tá na espada para os frascos da arma né então a gente aperta R2 bolinha e aí a gente recarrega os frascos então a energia que tava sobrecarregada em cima da espada foi para os frascos e ele ficou branquinho então os frascos agora eles estão carregados daqui a pouco a gente vai ver pra que servem esses frascos no momento que você precisa saber que no modo espada e escudo conforme você vai batendo você vai carregando os frascos beleza? outro golpe que a gente tem no modo espada e escudo é o golpe com bolinhas se você só der bolinha fraco ele dá um golpe bobo que normalmente não vai ser utilizado se você segurar só um pouco ele também vai dar um golpe fraco agora se você segurar um pouco mais ele vai dar dois hits né que é um corte energizado isso aqui vai ser bom demais porque vai tirar um dano legal do monstro e ao mesmo tempo vai ser o melhor golpe pra você tá recarregando ali os frascos da charge blade beleza? então energizar aqui vai ser interessante pra caramba agora chegamos ali no momento que a espada de novo tá sobrecarregada aperta a bolinha R2 voltou beleza? então já temos aí dois combos diferentes pra estar recarregando a nossa espada outro golpe que a gente tem é apertando triângulo e bolinha se eu aperto uma vez ele dá o corte avante se eu apertar duas vezes ele vai dar dano com o escudo ele dá primeiro o corte avante com a espada e depois utiliza um golpe impulsionando o próprio escudo beleza? então esses são os golpes básicos que a gente tem aí da charge blade porém a gente pode fazer algumas combinações por exemplo triângulo três vezes e posso encaixar ainda um golpe com espada escudo posso fazer ainda triângulo duas vezes encaixar um golpe energizado logo depois já dei quatro hits posso fazer também golpe carregado seguido de triângulo ele já dá um corte giratório que se vocês repararem antes o corte giratório era o terceiro triângulo então segurou a bolinha aqui que ele dá esse ataque carregado e o triângulo ele já vai pular como se ele pulasse os dois primeiros cortes com o triângulo já o terceiro hit já é o corte giratório na prática é um dos golpes que a gente mais utiliza para recarregar a charge blade a bolinha carregada seguido aí do corte giratório dá para substituir também o combo de três vezes triângulo pelo ataque escudo inicial ele vai fazer um contra golpe depois o corte giratório só que vai começar atacando com escudo outra sequência que você pode estar utilizando aqui para dar continuidade no combo até a sua espada ficar sobrecarregada é triângulo, triângulo usou a carga ataque com o triângulo usa a carga logo depois ataque com o triângulo usou a carga logo depois ataque com o triângulo e usa a carga e vai fazendo isso até a sua espada ficar super carregada vamos fazer aqui para vocês verem vamos lá na verdade começo com triângulo, triângulo carrego triângulo de novo carrego carrego de novo até a sua arma ficar sobrecarregada aí você usa o ataque aqui para carregar os frascos beleza isso aqui vai ser muito utilizado talvez na prática seja a que você mais vai usar usar a carga seguida para dar continuidade no combo e recarregar ali os frascos da forma mais rápida possível para fechar aqui as combinações a gente faz triângulo triângulo escudo e faz uma carga no final e fecha com corte giratório beleza então são várias combinações que a gente pode estar fazendo aí com esses combos básicos que a gente tem no modo espada e escudo agora a gente pode começar a se focar no reposicionamento alguns golpes que a gente tem que servem tanto para esquiva como reposicionamento enquanto você está lutando ali com o monstro vamos lá então depois que você der um golpe se você apertar X e o analógico da esquerda para o lado você vai estar dando esse side rope que é esse pulo lateral isso aqui pode ser bastante útil para você fugir de um golpe do monstro e se reposicionar para continuar os seus combos beleza então fez isso aqui fez a carga continua batendo apertou o X e vai batendo e vai fazendo isso de acordo com o que você vê que o monstro está se movimentando então o X para o lado aqui vai ser bastante utilizado outro golpe que a gente tem para estar se reposicionando é apertar o analógico da esquerda mais bolinha para o lado que você quer fazer um corte deslizante então você está ali batendo no monstro quer desviar dele por exemplo você pode apertar ali o analógico da esquerda mais bolinha você vai fazer esse corte outra coisa também que você pode estar utilizando esse corte é para acompanhar o movimento do monstro então você está aqui dando uma sequência utilizou o corte deslizante acompanhou o movimento e conseguiu infligir mais um dano então vamos lá fazer mais uma vez o monstro começou a movimentar você usou o corte deslizante ganhou um certo espaço e conseguiu acertar o monstro importante lembrar que o corte deslizante pode ser feito no meio do seu combo você está aqui combando com o triângulo apertou a bolinha para o lado ele vai fazer mais um movimento de corte deslizante estou aqui utilizando espada escudo usei analógico para o lado e bolinha ele vai estar fazendo então você pode estar utilizando isso no meio de um combo também para fugir de um ataque do monstro beleza agora uma variação interessante que a gente tem do corte deslizante é se a gente apertar o analógico para trás olha o que acontece ele faz um recuo para trás atacando então pode ser muito bom para você ganhar a distância do monstro se reposicionar se reposicionar para uma defesa ou para um próximo ataque e ao mesmo tempo que você faz isso você está tirando dano do monstro vamos lá fazer mais uma vez então estou ali no meio do combo venho aqui para trás no analógico esquerdo e bolinha faço o corte deslizante para trás a gente vai ver que isso aqui é muito útil pode ser muito utilizado durante a batalha beleza então esses são os três principais movimentos que a gente tem para reposicionamento o side rope o corte deslizante e o corte deslizante para trás dito isso a gente pode começar a falar do outro lado dessa arma que é o lado machado lado machado para transformar você aperta R2 e triângulo é uma das formas de transformá-lo em machado outra forma de fazer isso é apertando R2 quando a arma está guardada se você está com a arma guardada apertou R2 ele já saca ela em modo machado você está no modo espada e escudo quero já mudar para machado e ao mesmo tempo dar um golpe apertou R2 triângulo vai dar um corte alternante que já alterna para machado beleza então esse é o início do machado agora outro golpe que a gente vai ter aqui com o machado se você apertar triângulo várias vezes ele vai dar esse corte ascendente e descendente pode ser bom se você está ali no momento e não tem outra alternativa você pode estar até utilizando isso aqui mas a gente vai ver que na maioria dos casos a gente tem golpes melhores que esse beleza mas está aqui caso você por algum motivo precise acertar mais alto no monstro você pode estar utilizando isso aqui outro golpe que a gente vai ter é se você está andando com ele e aperta triângulo ele faz ele faz um giro percorre uma certa distância e dá uma pancada legal também vamos mostrar na prática tira mais 100 de dano aqui com essa arma então é um golpe legal também percorre uma certa distância beleza outro golpe que a gente vai ter que aqui já começa a ficar mais interessante com bolinha se você der o golpe uma vez ele dá descarga elemental 1 está vendo que gastou um dos frascos de energia da arma então a arma está carregada ela está carregada com os frascos se você dá esse golpe aqui ele começa a descarregar a energia da arma em formato de machado se você usar isso duas vezes olha só já começa a ficar mais interessante ele já deu mais hits ele dá uma descarga elemental já nível 2 e o terceiro nível que a gente tem se apertar a bolinha três vezes ele vai dar vários hits e vai finalizar com a descarga elemental amplificada ele explode em vários hits nessa descarga elétrica e tira mais dano e é muito bom que se acertar a cabeça do bicho toda essa explosão se foca na cabeça dele e vai ter bastante dano para stunar o monstro para nocautear o monstro beleza mais uma vez aqui então vamos lá descarga elemental 1 2 e descarga elemental amplificada e aí vem a pergunta a única forma de eu dar uma descarga elemental amplificada é apertando bolinha três vezes não não é a única forma eu posso fazer aqui por exemplo no modo machado se eu já estou no modo machado se eu apertar triangle bolinha ele vai fazer também direto já a descarga elemental amplificada isso aqui é bom porque se você mirar bem pega já na cabeça do monstro já vai dar um dano legal de stun na cabeça do monstro pode stunar ele ou pode nocautear se eu estou aqui no modo espada e escudo e aperto triangle bolinha três vezes ele vai fazer também a descarga elemental amplificada vamos lá mais uma vez triangle e bolinha três vezes um ele fez a descarga elemental amplificada então são três formas bolinha três vezes no modo machado triangle e bolinha uma vez ou no modo espada e escudo triangle e bolinha três vezes dito isso agora a gente vai para a parte mais interessante da arma se você pensou que isso aqui é os ataques mais fortes da charge blade ainda não é agora começa a mecânica mais legal então vamos lá a mecânica consiste em vamos carregar os frascos isso já ficou claro que é o principal fizemos isso a espada está sobrecarregada usa R2 bolinha faz a energia para os frascos e agora a gente vai fazer uma outra coisa estou aqui no modo machado o que eu vou fazer eu vou carregar o escudo então quando eu for dar o ataque de descarga elemental antes que ele complete eu vou apertar R2 no meio do caminho o que vai acontecer ó pum ele vai dar um corte giratório elemental e o que aconteceu o escudo ficou carregado certo então todos os frascos foram para o escudo e agora o meio escudo está carregado com isso a gente melhora a nossa defesa então quando a gente defender golpes dos monstros os monstros vão sofrer dano por conta do dano elemental dos frascos sempre que a gente atacar com o escudo agora por exemplo vai ter dano a mais também por conta dos frascos porque o escudo está carregado agora vocês veem que os raios ficam saindo aí e a gente pode ainda carregar a nossa espada então vamos recapitular para eu poder transformar jogar toda a energia ali para o meu escudo eu fiz o que? estou aqui no modo machado fui fazer triângulo e bolinha para dar descarga elemental mas antes de se completar aperto o R2 aí vai tudo ali para o escudo e essa é a única forma de estar jogando a energia para o escudo? não a gente tem o outro golpe de descarga elemental que é triângulo triângulo antes de terminar a descarga você aperta R2 aí ele vai estar jogando também então vamos fazer mais uma vez 1, 2, 1 R2 ali corte giratório elemental e jogamos os frascos para o escudo agora a gente vai falar de outra coisa interessante que a gente pode carregar a nossa espada está vendo que a espada está normal aqui e lá ela está cinza se a gente apertar o R2 e bolinha ele vai fazer essa posição aqui para recarregar os frascos e aí se a gente apertar triângulo logo em seguida bem rápido ele vai inserir a espada dentro do escudo com isso a gente pode fazer a carga se eu demorar vai acontecer o que? ele vai dar um contra golpe e não vai fazer nada agora se você colocar a espada e soltar o triângulo logo depois pum ele vai dar esse movimento aqui espada de corte elemental denso e agora sua espada está brilhando significa que a espada também está carregada agora e para cada hit que você der das sequências que a gente já falou agora vai tirar mais dano também que é o dano dos frascos elementais que vai ser esse dano explosivo sempre vai ter esse raio esse dano adicional que antes não tinha então qualquer combo que você fizer agora você já vai ter mais dano naturalmente outro ponto importante de ter a espada carregada é que partes do monstro que são duras dificilmente vai rebater ela estando energizada normalmente vai conseguir vai passar a maior parte dos monstros que tem parte dura você vai conseguir tirar dano isso aí vai ser bom pra caramba e aqui vale lembrar ainda que na hora de você energizar a espada você pode utilizar isso para dar um hit no monstro também vou fazer aqui de novo isso aqui é um golpe você colocou aqui vai dar um golpe bonitão bate no monstro e ainda tira um pouco extra também já com dano explosivo beleza agora com a espada e escudo carregada a gente pode fazer aí a nossa descarga elemental mais forte então vamos fazer a mesma descarga elemental vocês vão ver que tira muito mais dano agora ele descarrega todos os frascos de uma única vez e cada frasco vai ter um dano explosivo único já fixo vai tirar dano pra caramba e aí a gente recarrega e faz a mesma coisa então uma das formas de fazer é o triângulo três vezes outra forma é se eu estou ali no modo machado apertei triângulo e bolinha uma vez e já vai fazer direto pum é mais rápido do que eu apertar triângulo e bolinha três vezes às vezes é mais demorado né você tem que esperar essa sequência pra ele dar a última descarga às vezes é mais rápido se você só jogou aqui pro modo machado já fez a descarga elemental amplificada ainda no modo machado a gente pode fazer também a descarga elemental nível 1 e 2 e fazer a descarga máxima já também com a espada e escudo carregados ele vai descarregar todos os frascos então essas são as três formas da mesma forma que a gente já tinha feito porém agora a descarga vai ser muito mais forte muito mais eficiente né lembrando que a charge blade tem dois tipos de charge blade tem frasco do poder elemental e frasco de impacto né então se você utilizar frasco de impacto tente concentrar esse golpe de descarga na cabeça do monstro se você acertar essa descarga máxima na cabeça do monstro a chance de cair de uma vez é muito grande porque vai ter muito dano aí de stun muito dano de knockout beleza então se a sua charge blade for de frasco elemental normalmente você vai tirar mais dano de raios ou dano de água etc quando você fizer essa descarga explosiva elemental certo um problema que você pode ter enquanto está jogando é que se você fizer um movimento aqui para fazer a descarga elemental e o monstro sair do lugar isso aí você vai vai gastar todos os seus frascos né e isso não é interessante porque vai demorar um tempo para você conseguir recarregar tudo de novo então o que que você pode fazer para evitar de perder todos os seus frascos se você já executou o movimento de descarregar tudo né então vamos lá você vai apertar analógico para trás e triângulo ó analógico esquerdo para trás e triângulo no momento que ele fizer o movimento de descarga vamos fazer mais uma vez dessa forma ele vai gastar um único frasco olha só pum para trás triângulo tá vendo isso aqui pode ser bom ainda assim e aqui com espada escudo carregada a gente pode tem alguns outros detalhezinhos também que pode passar despercebido ó se você trocar aqui por exemplo para espada escudo com R2 ó isso aqui também dá dano é um golpezinho básico mas também dá dano outra coisa aqui quando você for carregar o escudo isso aqui também é um golpe você pode utilizar isso para tirar dano do monstro ele faz um corte jogou os frascos para o escudo e ao mesmo tempo tirou 66 de dano certo agora vamos aqui para alguns movimentos aéreos que a gente tem são movimentos mais simples para dano de montagem pulou com X deu um corte aéreo você vai estar fazendo esse corte aéreo já tem dano de montagem no monstro você pode ainda no que pulou aqui está no espada escudo pulou apertou R2 ele já cai no modo machado isso aqui vai tirar um dano legal do monstro também se você estiver no modo machado e pular ele já cai no modo espada escudo se você está aqui descendo a ladeira apertou triângulo triângulo ele vai dar esse corte ascendente corte aéreo vai ter bastante dano de montagem também vale lembrar que você pode fazer a descarga da charge blade quando ela está com os potes amarelos carregados dessa forma aí você pode estar fazendo a descarga vai descarregar e ele continua amarelo aí você bateu mais um pouco ele já está carregado de novo se você estiver no marrom mesma coisa você pode fazer a descarga da charge blade aqui também descarregou os frascos já estão no marrom você bateu mais um pouquinho aqui pronto aí já recarregou já está com tudo cheio de novo beleza outro ponto importante da charge blade é a questão dos guard points os guard points são pontos que a arma ela defende automaticamente quando você está dando um golpe e o escudo fica posicionado na sua frente então vamos lá por exemplo por exemplo quando a gente está no modo espada escudo e utiliza o triângulo três vezes ele coloca o escudo na frente e o que acontece ele faz uma defesa automática um guard point que é chamado em inglês outro golpe que tem guard point é quando você transiciona do modo machado para o modo escudo vamos lá fez a defesa estão vendo então pegou guard point porque ele colocou o escudo logo na frente e aí você se defendeu automaticamente outro golpe que tem guard point é quando você faz o recuo com bolinha para trás fez aqui pum ele fez ali a defesa tá vendo quando você faz o corte deslizante tanto para o lado ou para trás dito isso vou complementar aqui com algumas skills que vocês podem estar utilizando na charge blade você usar skill foco vai reduzir o tempo que você precisa para recarregar os frascos você vai ter que dar menos hits para recarregar os frascos vai ser mais rápido se utilizar artilharia vai aumentar bastante o dano que você tira nas explosões artilharia aumenta o dano de explosões como da gun lance aumenta também as explosões da charge blade na descarga dos frascos dependendo da arma que você tiver utilizando vale a pena colocar skill artesanato para deixar afiação branca com isso você vezes você pode utilizar reforço de ataque reforço crítico também se você tiver e o reforço de capacidade que vai aumentar o número de frascos da sua charge blade para 6 quanto maior o número de frascos maior vai ser o dano da sua explosão já que o dano depende da quantidade de frascos lembrando que cada frasco que você joga a energia para seu escudo são 30 segundos que vai manter o seu escudo carregado então é interessante que antes de carregar o escudo se for possível você tente carregar o escudo com o máximo de frascos possível para manter ele sempre carregado dito isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se esse vídeo foi útil para você deixe nos comentários para eu saber se ficou ainda alguma dúvida comenta aí também que eu vou estar respondendo se você gostou do vídeo não esquece de dar aquele like que ajuda demais repasse esse vídeo para seus amigos que jogam Monster Hunter você vai estar ajudando aí o canal se você não é inscrito ainda fica o convite para se inscrever se você já é inscrito fica o convite para assinar o sininho e valeu e fui